Os mineiros aprovam a administração do governador do estado, Romeu Zema do Novo, e desaprovam o governo do presidente da república, Jair Bolsonaro, que atualmente não está filiado a nenhum partido. É o que mostra a pesquisa exclusiva Datatempo CP2 sobre a avaliação das atuais gestões do governo de Minas e do governo federal. 43,7% dos entrevistados avaliam a administração de Romeu Zema como boa ou muito boa. 33,1% avaliam como regular. Para 17%, o atual governo de Minas é ruim ou muito ruim. Não souberam ou não responderam 6,2%. A pesquisa também mediu a opinião dos entrevistados sobre a atuação do governador Romeu Zema. 62,4% aprovam a maneira como ele administra Minas Gerais. A desaprovação é de 28,8%. Não souberam ou não responderam 8,8%. Há menos de um ano e meio do fim do atual mandato, 49,5% dos entrevistados têm a expectativa de que Zema fará uma administração boa ou muito boa no tempo que resta. 30,3% supõem que o restante do mandato do governador será regular. E 15,2% acreditam que será ruim ou muito ruim. Não souberam ou não responderam 2,8%. A pesquisa Datatempo CP2 também perguntou aos entrevistados sobre a avaliação deles a respeito do governo do presidente da República, Jair Bolsonaro. 30,1% consideram que a administração é boa ou muito boa. 24,2% consideram o governo regular. Já 44,2% avaliam que o governo Bolsonaro é ruim ou muito ruim. Não souberam ou não responderam 1,5%. A maneira como o presidente Jair Bolsonaro administra o Brasil é aprovada por 35,6% dos entrevistados. E 59,3% desaprovam o modo como o presidente governa o país. Em relação ao restante do atual mandato, 31,2% acham que Bolsonaro fará um governo bom ou muito bom. 21,9% consideram que a administração do presidente será regular até o final de 2022. 44% acreditam que o restante do governo de Bolsonaro será ruim ou muito ruim. Não souberam ou não responderam 2,8%. A pesquisa Datatempo CP2 foi feita com 1.300 pessoas em entrevistas domiciliares em todo o estado entre os dias 17 e 20 de julho. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,72 pontos percentuais para mais ou para menos. O grau de confiança é muito comum. Legenda por Sônia Ruberti